Com a vista porra, fica só com aquela vontade Rapaz, o boi passa perto de mim, o que eu tô de perto que eu tô vendo é o diabo Aí eu digo, rapaz, ô desgraça, rapaz, se não eu fico me abaixando Não podemos entrar, mas aí, cadê? Nunca tem ruim de ir pra um lugar desse daí O cavalo tem que ser trabalhado, o cavalo miado Trabalho todo dia, correndo muito Por causa que há força, que há fogo Carvalho potão de oito, dez dias, um mês E não vai pra um boi desse daí Que aí não é boi buchu de tabuleiro, nem pede moeda de capoeira, não Aí é boi que come ração e se banha todo dia Todo dia, todo dia toma um boi mesmo Pra começar, pra começar Pra começar hoje os animais de hoje, tudo é misturado com raça, caça, como não tem E não presta, e não presta O fogo é custo, é muito pesado, não é como um cavalo comum Naquele tempo que nós dava um prato de mil, um cavalo de madrugada E dava outro de madrugada O cavalo tinha um esprito pra ir pra boi Os cavalo de hoje tudo tem uns cascos rasos, né? É um casco raso Obrigado 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 Obrigado.